Nada de excepcional, porque falar que São Paulo está desfalcado é lugar comum, né? O que vem acontecendo nas últimas rodadas e todos os campeonatos que o São Paulo participa. Aliás, o São Paulo se vangloriava antigamente de ter um departamento médico, de fisioterapia, de não sei o quê. Tinha até um nome, como se chamava lá? Refis. O Refis, por favor. Muita gente saía, não sei de onde, saía do fim do mundo para se tratar do Refis do São Paulo. Só que o Refis está lotado faz tempo, acho que não tem vaga para ninguém de fora, né? Então é impressionante, impressionante o que acontece com o São Paulo, que antigamente, antigamente ele ia ser há pouco tempo. Não, o São Paulo deu tudo, jogou com tudo no campeonato paulista, e aí os jogadores chegaram ao seu limite físico e tal, e começaram a ter problemas de contusão. Mas olha, o campeonato paulista já ficou para o Atlético faz tempo, né? Nós já estamos aí com o Campeonato Brasileiro andando, jogando Libertadores, tem Copa do Brasil, tem diabo a quatro. É muito estranho isso que acontece com o São Paulo. Por exemplo, num ataque, é capaz do Crespo ter que entrar em campo quando você entra avante. Que seria até, quem sabe, né? Quando ele era mais jovem, ele jogou muito. Agora, não sei se dá para jogar cinco minutos. Está fazendo isso por necessidade ou por critério? Por quê? Se o Luciano estivesse bem, se o Edgar estivesse bem, se o outro estivesse bem, você acha que eles olhariam para a base? Qual?